Está no ar, Heróis e Mais! E ela ainda complementou, dizendo que está fazendo tudo isso não só por ela, mas também pelas duas crianças LGBT+, que ela tem em sua casa. Mães que apoiam LGBTs fazem tudo, né? Saiba quanto mundo estranho deu de prejuízo para a Disney. Essa notícia aí é uma notícia que vai endossar o que nós já sabíamos há muito tempo, cara. Pelo amor de Deus, a Disney vem tendo flop aí um depois do outro. Mas não, não. Não, a Disney não está com problemas, né? Muita gente vem dizendo aí que isso é mentira dos nerdolas, né, Tony? É, Elvis, porque o problema não é na parte artística, não é na parte criativa. O problema é em outras áreas. É a doença, né? Foi aí, né? O problema, né? A pandemia. E blá, blá, blá. Tá, e tá todo mundo com problema, não é muito bem isso aí que tá acontecendo não, cara. Mas tá aqui, tá aqui, sacramentou. Saiu os números, Elvis, saíram os números. E agora a gente vai trazer ibagens. Ibagens. Ibagens de matérias pra vocês. Queremos ibagens. Ibagens, ibagens de matérias. Então, meu querido herói, já deixa o like, já se inscreve no canal. A gente vai falar tanto sobre mundo estranho, quanto também vamos trazer os números de Buzz Lightyear, que foi também uma decepção. Deception. Mas antes da gente continuar, a gente sempre avisa pra vocês de como é importante aprender inglês hoje, neste mundo tão competitivo. Se você realmente quer uma habilidade que vai te diferenciar de outras pessoas, é realmente saber inglês. Então, aqui no comentário fixado, temos o curso Be Way do professor Jonas Bressan, um dos melhores cursos do mercado. Não mosca, cara. Não deixa pra amanhã. Vai lá, adquira esse curso e começa a estudar. Você não vai se arrepender. Saber inglês hoje é um diferencial que vai ajudar muito na sua carreira e na sua vida pessoal. Na sua vida pessoal, é muito importante isso que o Elvis acabou de falar. E o professor Jonas Bressan, ele fala o seguinte, não tem nada a ver com inteligência. Não tem nada a ver com inteligência você aprender inglês. Então, meu amigo, comentário fixado, tem 100 reais. 100 conto de desconto pelo nosso link. Comentário fixado, curso Jonas Bressan, da Be Way. Corre, 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 corre. O ano de 2022, Elvis, foi péssimo para as animações da Disney, com Mundo Estranho, principalmente, puxando a fila de grandes prejuízos do ano. De acordo com o Deadline, Elvis, o filme animado fez o estúdio perder cerca de 152,4 milhões de dólares. Caraca, é muita grana. Caraca, é muita grana. Muita grana. Mais ou menos 748,2 milhões de reais. Trata-se do maior, do maior prejuízo individual de um estúdio do ano de 2022. Cara, e o motivo disso tudo é justamente questão ideológica. É você pensar em um público, fazer o produto para esse público que é a minoria e que não consome o seu produto. Este é o problema. Muita gente aí, influência, ficam dizendo que essas empresas estão fazendo isso por dinheiro. Cara, parte desse público não é nem 5%, entendeu? Do público consumidor. Teve uma moça aí, uma moça bem famosa, Tony, que foi demitida agora da Disney, que disse que o público feminino era mais de 50%. Ah, eu lembro. Uma moça aí, né? Uma moça... A longe. Uma moça a longe aí, né? A longe, bem a longe. Que foi demitida aí, que inclusive vai processar a Disney. A moça, você tá sendo bem... é uma senhora já, né? Você tá sendo bem gentil com ela. Eu tô sendo gentil, cara. Eu sou um cara gentil. Então ela falou assim, somos 50% aqui dos consumidores de filmes de super-herói, não sei o quê. Olha essa notícia aí do filme da Arlequina. Quem foi que assistiu mais esse filme no cinema? Exatamente. O filme do protagonista feminina, o filme feminista, mas é gênero de super-herói. A gente tá cansado de dizer aqui que vocês, empresas, precisam fazer o seu conteúdo pro seu público. Pelo amor de Deus, isso é o básico de uma empresa, cara. É fazer um produto, saber o seu mercado, saber o mercado consumidor. A Disney não liga mais pra isso, cara. Galera... A Disney não liga mais pra isso. Galera, Mundo Estranho é um filme com um personagem LGBT, ok? Então esse filme foi vendido como isso também, tá bom? Como um filme pra essa galera. Quando a galera descobriu, abandonou o filme, pô. Não vai, pô. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso. E quem quer ver é 5%. Exatamente. Elvis, o Peter, o Peter do Ei Nerd falou uma coisa. Num vídeo que a gente vai reagir aqui, galera. Aguarda aí, certo? Vamos fazer um vídeo que vocês vão ver a gente reagindo a essa fala do Peter também. Ele disse que 90% dos consumidores de quadrinhos são homens. Como que você quer rejeitar esse público? Como? Como? Não dá, Tony, não dá. Quadrinhos e super-heróis, 90% de consumidores são homens. Exatamente. Não dá pra você rejeitar esse público. E aqui, Elvis, segundo o relatório, a Disney teve uma despesa de 317 milhões e arrecadou apenas 165 milhões. Olha a bagaça. Vamos agora pro Buzz Lightyear aí, meus queridos. Saiba quanto Lightyear deu de prejuízo para a Disney. A Disney certamente não ficou feliz com o desempenho de Lightyear nas bilheterias e tem motivo para isso, pois levou um grande prejuízo. De acordo com o Deadline, o filme da Pixar fez o estúdio perder cerca de 106 milhões, mais de 520 milhões de reais na cotação do dólar atual. Pois é, cara. É chover no molhado mais uma vez, cara. Estamos aqui a vários vídeos avisando a essa galera cheirosa, a essa galera aí, esses influencers que assistem o canal aqui, Heróis e Mais, né? Vocês assistem o canal Heróis e Mais. Um beijo pra vocês, cara. Vocês podem criticar a nossa introdução, vocês podem criticar nossas roupas, vocês podem criticar tudo, mas vocês estão aqui assistindo a gente, dando visualização pra gente, repercutindo a gente nos canais de vocês. Muito obrigado, cara. Valeu, cara. Obrigado aí pela força. E outra coisa, Lightyear também foi vendido como um produto LGBTs. LGBTs. É isso aí. Pra essa galera que é o 5%. E aí... Isso, cara. Faz o seu filme LGBTs. Fica à vontade. Assiste o seu filme LGBTs. Assiste o filme que você quiser. Não tô nem aí, meu querido. Agora, apresentar isso dentro de um filme desse. Fazer todo esse marketing do Les aí. De animação pra criança. De animação pra criança. Pra um público que não quer ver isso. É burrice, cara. Olha o Mário. Meu Deus do céu, 106 milhões de prejuízo. O Tony acabou de falar. O Mário. Olha, cara. O Mário é um sucesso absurdo. Muita gente pode dizer, não. Mas o Mário é uma franquia famosa. Toy Story não é, cara? O Toy Story não. O Buzz Lightyear é o boneco mais vendido da franquia, Elvis. Pois é, cara. Um cara extremamente querido por todos nós, cara. Eu adoraria... Cara, a gente tem um react aqui quando saiu o primeiro teaser de Lightyear. A gente ficou feliz pra caramba, que a gente queria ver como é que era a história do personagem. Inocente. A gente pensava que era totalmente diferente do que foi feito, cara. É. Não, esses caras estão de brincadeira, Tony. Pois é, meu querido herói. Segundo o relatório, a Disney teve uma despesa de 373 milhões e arrecadou só 267 milhões. É, arrecadou mais ainda, né? Pois é. Arrecadou mais aí por quê? Porque a força desse personagem... Arrecadou mais que o Mundo Estranho. É, que o Mundo Estranho. Mas menos do que deveria, né? Não, deu prejuízo, Tony. Deu prejuízo. Pelo amor de Deus, é prejuízo. Lucro é quando você paga os custos e a partir daí é que você ganha dinheiro. O cara que investiu um milhão, se ele ganhar só um milhão de lucro, não é bom pra ele, porque o dinheiro perde valor. Sim. Eu já falei aqui várias vezes, cara, o dinheiro perde valor. Meu querido, você aí que paga seus boletos, você sabe. Você sabe, você sabe. Se você não pagar o boleto em dia, você tá ferrado. O dinheiro perde o valor, cara. Você tem que pagar no dia, senão você vai pagar com juros. Deixa seu comentário, meu querido herói. Esse foi mais um vídeo de notícia pra você, atualizando você pra você não cair na rede dos woke, né? Nos seus debates diários aí com a galera. A Disney e essas empresas fazem isso pra ganhar dinheiro. Vai pensando, vai pensando. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.